Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem É qualquer um que tem essa maturidade E por que você enxergou que tava errada Se dependesse de me tava perdoada Ai, ai A 5.10.7 Culpado Eu mereço adjetivo de culpado Eu fui incompreensível até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme excesso e as vergonhas que tive passado pelo povo Todas as vezes que eu te pensei com o meu época O que doeu em você pode ter certeza que tá doendo em mim Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi o digitando esse Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Nem qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de me tava perdoada Eu sei que falta carregado nesse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chipe Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Nem qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de me tava perdoada Eu sei que é foda carregado nesse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chipe essa semana Eu virei dono desse chipe essa semana Mais romântico do Brasil Diferente dos iguais S.F. Sou um cara normal Que usa boné pra trás E não gosta de roupa social Posso contar piada Mas não sei nenhuma frase de amor decorada Se até a pússola já virou GPS O DVD um dia foi VHS Pra combinar com seu vestido eu abro uma exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro Olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu tão bem É você que me caiu tão bem É você que me caiu tão bem Mais romântico do Brasil Mais romântico do Brasil Diferente dos iguais S.F. Assis.com.br Assis.com.br Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu tão bem Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro olho que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu tão bem É você que me caiu tão bem Tão bem Foi só eu parar De te dar pouco, de te dar moral Me ensina ferida no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Diferente dos iguais S.F. Assis.com.br Dose de orgulho são piores que veneno O que tá te matando é saber que eu tô vivendo De boa, beijando, adoidado, fazendo regaço Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu no nosso fim O seu ego aguentava me ver Desde que não fosse melhor que você Foi só eu parar De te dar pouco, de te dar moral Me ensina ferida no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu no nosso fim O seu ego aguentava me ver Desde que não fosse melhor que você Foi só eu parar De te dar pouco, de te dar moral Me ensina ferida no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Cê nem me amava tanto assim Foi só eu parar De te dar pouco, de te dar moral Me ensina ferida no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal O resultado da consulta já saiu, tô mal É mais grave do que eu pensei, tô mal Cê fica irritada quando eu ligo Na madruga não superei A falta de você Mas isso tem explicação É caso de internação Pra mais de mês Preciso da medicação Que só você Pode desenvolver É que eu tenho um toque Transforma obsessiva De correr atrás De um em um minuto Te ligando Me diz como é que faz O caso é grave Só tá piorando E aqui eu tenho um toque Transforma obsessiva De correr atrás De um em um minuto Te ligando A solução é você me atender Me diz eu tô voltando Mais romântico do Brasil Diferente dos iguais Você fica irritada Quando eu ligo Na madruga É não superei A falta de você Mas isso tem explicação É caso de internação Pra mais de mês Preciso da medicação Que só você Que pode resolver É que eu tenho um toque Transforma obsessiva De correr atrás De um em um minuto Te ligando Me diz como é que faz O caso é grave Só tá piorando É que eu tenho um toque Transforma obsessiva De correr atrás De um em um minuto Te ligando A solução é você me atender Dizer eu tô voltando É que eu tenho um toque Transforma obsessiva Transforma obsessiva De correr atrás De um em um minuto Te ligando Me diz como é que faz O caso é grave Só tá piorando É que eu tenho um toque Transforma obsessiva De correr atrás De um em um minuto Te ligando A solução é você me atender Dizer eu tô voltando Eu tô voltando Quem me machucou Não sabe a dor De uma ferida E o pior de tudo É que eu não sou Palavras lindas Dói Como dói Quando a gente dá O coração da gente Alguém destrói Quando a gente finge Pro resto do mundo Que é super-herói Eu lutei Perdi É que ela tem O poder De mentir A batida do seu coração Mais romântico do Brasil Diferente dos iguais Dói Como dói Quando a gente dá O coração da gente Alguém destrói Quando a gente finge Quando a gente finge Pro resto do mundo Que é super-herói Eu lutei Perdi É que ela tem É que ela tem O poder De mentir Quando a gente dá O coração da gente E alguém destrói E alguém destrói Quando a gente finge Pro resto do mundo Que é super-herói Eu lutei Eu lutei Perdi Perdi É que ela tem O poder De mentir É que ela tem O poder De mentir É que ela tem 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 Eu não sei mais viver Tão longe de você Eu vou te esperar Eu nasci pra te amar SF O mais romântico do Brasil Diferente dos iguais Estão longe Assim no Deus Tanto pede Ou pede Quero ter você Pela vida inteira Sem o seu amor Nada tem valor Beijar nos lábios teus Só me dá prazer O meu coração Chama por você Eu quero o seu amor Seja do jeito que for É um prazer sem fim Ter você pra mim Um raio de lua Brilha na janela Choro sem cessar De saudade estrela Eu não sei mais viver Tão longe de você Eu vou te esperar Eu nasci pra te amar Mais romântico do Brasil Mais romântico do Brasil Diferente dos iguais Um raio de lua Um brilha na janela Choro sem cessar Choro sem cessar Choro sem cessar Choro sem cessar De saudade estrela Eu não sei mais viver Eu não sei mais viver Tão longe de você Eu não sei mais viver Eu vou te esperar Eu nasci pra te amar Eu quero o seu amor, seja do jeito que for É um prazer sem fim, ter você pra mim Eu quero o seu amor Pra sempre seu amor Eu falei, mas sou um manco do Brasil Diferente dos iguais O arrependimento bate quando você acorda É saber que a noite foi só curtir, são baladas e mais nada Porque um novo dia vai surgir, mas você não pode mais me ter aí Pra te acordar com meus beijos, te fazer sorrir Amigas te ligando, se postando, feliz no status São músicas, imagens e emojis indiretas para mim Mas sou crescido e vacinado Não caio em qualquer história Porque eu sei que o jogo vira e o mundo dá voltas Só me resta saber até quando você vai sobreviver com essa vontade Só me resta saber até quando você vai sobreviver com essa saudade Que senti de mim Amigas te ligando e se postando, feliz no status São músicas, imagens e emojis indiretas para mim Mas sou crescido e vacinado Mas sou crescido e vacinado Só me resta saber até quando você vai sobreviver com essa saudade Só me resta saber até quando você vai sobreviver com essa saudade Só me resta saber até quando você vai sobreviver com essa saudade Que senti de mim Ao mole Na batida do seu coração Assim que Deus encontrou um coração cheio de amor Que conseguiu secar Todo o sentimento que eu tinha pra dar Tentou me tratar como objeto Errou e ainda acha certo Revolta Com a cara lavada fazendo esse jogo e um sujo pra cima de mim E nunca vai ser pra me iludir Me chamou de balde Me chutou pra longe Foi covarde Eu que transportava sentimento Esvaziei você aqui de dentro Me chamou de balde Me chutou pra longe Foi covarde Eu que transportava sentimento Esvaziei você aqui de dentro Você vai tomar um banho de arrependimento Na batida do seu coração Tentou me tratar como objeto Errou e ainda acha certo Quer voltar Com a cara lavada fazendo esse jogo e um sujo pra cima de mim Nunca vai ser pra me iludir Me chamou de balde Me chutou pra longe Foi covarde Eu que transportava sentimento Esvaziei você aqui de dentro Me chamou de balde Me chutou pra longe Foi covarde Eu que transportava sentimento Esvaziei você aqui de dentro Você vai tomar um banho de arrependimento Tô na porta da casa dela Quem nunca fez loucura Quem nunca fez loucura chamou Que atire a primeira pedra Troquei a campainha e ela não me atendeu Mandei mensagem e ela me bloqueou Olhei pro lado e pensei comigo Será que eu faço? Será que eu faço? Lá vai o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, polícia chegando Vizinho gritando Pega, labrão Lá vai o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, polícia chegando Vizinho gritando Pega, labrão Seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem faca, sem roupa, ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela O seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem faca, sem roupa, ela me roubou O meu coração tá lá na cama dela Na batida do seu coração Tô na porta da casa dela Quem nunca fez loucura de amor Que atire a primeira pedra Toquei a campanha e ela não me atendeu Mandei mensagem e ela me bloqueou Olhei pro lado e pensei comigo Será que eu faço? Será que eu vou? Lá vai o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, polícia chegando A vizinha gritando Pega, labrão Lá vem o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, polícia chegando A vizinha gritando Pega, labrão O seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem faca, sem roupa, ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela Se o polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem faca, sem roupa, ela me roubou O meu coração tá lá na cama dela Na batida do seu coração E se, se, se você voltar Não te abalarei Aprendi a te amar E nunca mais te esquecerei Deixa eu te provar Deixa eu te provar Que ao meu lado é o seu lugar Prometi Que se me perdoar O impossível eu farei Me dá uma chance pra Consertar tudo que errei Você sabe que é meu par Para essas vidas Para essas vidas eu trouxe Então volta pra mim Eu sempre fui louco por você E nunca mais eu deixarei E nunca mais eu deixarei De te amar É você por quem eu vivo O que sinto Eu não minto É você por quem eu vivo Vou te mostrar Vou te mostrar Que nunca é verdade Sem amor de verdade Te lembrarei Como era tão bom Só volta pra mim Só volta pra mim Eu sempre fui louco por você E nunca mais eu deixarei De te amar É você por quem eu vivo É você por quem eu vivo O que sinto Eu não minto É você por quem eu vivo Prometi Que se me perdoar O impossível eu farei Me dá uma chance Pra consertar tudo que errei Você sabe que é meu par Para essas vidas eu trouxe Então volta pra mim Eu sempre fui louco por você Eu sempre fui louco por você E nunca mais eu deixarei De te amar É você por quem eu vivo O que sinto Eu não minto É você por quem eu vivo Vou te mostrar Que nunca é tarde Sem amor de verdade Eu te lembrarei Como era tão bom Só volta pra mim Só volta pra mim Eu sempre fui louco por você E nunca mais eu deixarei De te amar Você é por quem eu vivo O que sinto Eu não minto É você por quem eu vivo Eu... 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 Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, cometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir No lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedir adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedir adeus Desculpa, não tem a resposta Mas por favor não vai embora Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Vai ser difícil E agora eu tô te vendo adeus No lugar que tu jurou pra mim No lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedir adeus Como é que eu pedir adeus Como é que eu pedir adeus Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedir adeus Pra pessoa que eu pedir adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor não vai embora Na batida do seu coração Eu já pedi desculpa sem errar Me anulei às vezes pra não te perder Fiz o que eu nem queria só pra te agradar Mas uma coisa eu não posso fazer Sua parte Eu te amei, eu te amei Mas voltou sem fazer Sua parte Opostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você E mesmo com amor acaba E mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada E mesmo com amor acaba E mesmo com amor acaba Quando os dois não se batem Não combina nem santo casar Meter o casar E mesmo com amor acaba Na batida do seu coração Não combina nem santo casar Não combina nem santo casar E mesmo com amor acaba E mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada E mesmo com amor acaba E mesmo com amor acaba E mesmo com amor acaba E mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Quando os dois não se batem Não combina nem santo casar E mesmo com amor acaba E mesmo com amor acaba E mesmo com amor acaba Existem dois tipos de pessoa não ficada A que eu te amo junta A que eu te amo separa A vida de solteira é uma loteria Nessas madrugadas A gente nunca sabe que tá apostando o coração A gente por exemplo achei que era além do colchão Mas você não pensava assim não Se amava dentro de uma banheira no parco de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada E ela vazou na braquiara Se amava dentro de uma banheira no parco de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada E ela vazou na braquiara A cara dela era só fazer E eu fui falar que amava Eu balanço na batida do seu coração A gente nunca sabe que tá apostando o coração A gente por exemplo achei que era além do colchão Mas você não pensava assim não Eu amava dentro de uma banheira no parco de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara E ela vazou na braquiara E eu amava dentro de uma banheira no parco de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada E ela vazou na braquiara Uma canção inesquecível na batida do seu coração Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar Me distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo vê-la Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia eu acabar sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti E se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti É inevitável Não é por acaso E quando acordo Sentindo o seu cheiro E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar o tempo É só você passar que tudo fica E volta logo o amor da gente Quer me deixar chorar Ah, depois se engordar Eu vou parar de lamentar Meus sentimentos Meus amigos não querem Que eu sofra mais Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar E não será ninguém igual a ti Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti Sou flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Inevitável Nada é comparado a ti Esse sorriso aí Já não é o mesmo sem o meu Saudade na sua vida tem nome Sou eu Você pode sair por aí O nosso tempo não foi um adeus Só não entrega um estranho O beijo que é meu Melhor sossegar em casa Logo, logo a raiva passa E a gente volta a cabeça e talvez E deixa de ser ex Melhor sossegar em casa Logo, logo a raiva passa E a gente volta a cabeça e talvez E deixa de ser ex E deixa de ser ex Na batida do seu coração Sem sorriso aí Já não é o mesmo sem o meu Saudade na sua vida tem nome Sou eu Se pode sair por aí O nosso tempo não foi um adeus Só não entrega um estranho Só não entrega um estranho O beijo que é meu Melhor sossegar em casa Logo, logo a raiva passa E a gente volta a cabeça e talvez E deixa de ser ex Melhor sossegar em casa Logo, logo a raiva passa E a gente volta a cabeça e talvez E deixa de ser ex Melhor sossegar em casa Logo, logo a raiva passa E a gente volta a cabeça e talvez E deixa de ser ex Melhor sossegar em casa Logo, logo a raiva passa Logo, logo a raiva passa A gente volta a cabeça e talvez E deixa de ser ex E deixa de ser ex Amém